E aí galera do canal tudo bom com vocês bom galera o vídeo de hoje aqui é sobre o Good or Fiori galera o Good or Fiori eu tô trazendo e PSP né até que enfim porque esse jogo é um jogo muito famoso e eu não sei porque que eu demorei tanto para trazer para o canal para trazer para vocês aí né eu não sei se vocês já conheciam o jogo é muito da hora o jogo é muito legal galera o jogo é muito top bom galera no começo dos vídeos agora vou começar a mandar salve para galera que tá pedindo aí nos comentários né para galera não né até agora só pediu dois mas se vocês quiserem salve é só vocês pedirem aí que eu mando salve aqui no vídeo então vai né um salve aí para o João Emanuel Gu e por Murilo é o Edith FF beleza se quiser um salve comenta aí dá um like aí ajuda nós bom galera e esse jogo é o Good or Fiori eu vou deixar aí na descrição né é o link para você baixar o jogo e o link para você baixar o Z-Achever para você não nem precisa nem precisa do Z-Achever só o link para você baixar o jogo o jogo ele já vem descompactado o jogo já vem bonitinho certinho pronto para jogar é só baixar o seu jogo e jogar beleza então você vai aí abaixa o jogo e daí vai aparecer isso aqui para vocês galera daí é só vocês virem aqui em download né pronto tá aí o jogo viu não precisa editar não precisa fazer nada absolutamente nada beleza se você gostar do vídeo aí não esquece de se inscrever e dá o like pessoal eu tô ajudando rumo a mil inscritos aí tô precisando quer dizer rumo a mil inscritos agora eu vou fazer aquela gameplay base aqui para mostrar como que o jogo tá para vocês né esse jogo aqui ele tá bem é ele tá bem light assim assim como que eu posso dizer né é bem light né tá bem suave assim vai rodar em alguns celulares aí tranquilo o meu celular não é tão bom assim né mas ele funcionou até que levar no meu celular aqui deixa eu baixar um pouco aqui e pronto agora só vem aqui né vamos jogar que eu vou mostrar vocês como que o jogo tá que o jogo até que tá bem legal até que tá bonzinho né como é como é o é o PSP galera não é o play 2 então você não vai encontrar o God or do play 2 aqui não galera se vocês verem qualquer outro canal aí falando sobre isso aí que vai dar para pegar o cara é mentira é um carnets bom vou mostrar aqui o jogo para vocês nós tá perdendo estar toda hora achando que é um filho bom e aqui tá o good or Fior aqui é para vocês aí galera o de florzinho da hora aí dá para você jogar de boa aí tranquilo olha só que top no meu celular até que tá fluido né não tá assim ó que legal aqui ó dois pulos seguido aqui bom começar então né dá o pau nos cara aqui para ver se o solar aguenta aqui tá rodando de boa aqui para mim e depende do celular também né galera tem gente tem que vai tentar rodar numa máquina de lavar e não vai dar não não vai dar certo não não pega esse cara aqui olha lá os cara tudo louco querendo matar os caras os caramos ó cara nos últimos suspiros ali querendo e tá ali a flecha de indra sei lá o nome daquele bagulho ali catapulta não acho é uma catapulta não é uma catapulta é bom ó que dói tá legal galera tá bem legal e esse jogo que tá vendendo só 600 megabytes galera 600 megabytes com 600 megabytes é que tá bom né para 600 megabytes né e aqui ó que dói se vocês quiserem que eu trago aí um vídeo aí para baixar o emulador de play 2 né eu trago aí para você só você comentar aí eu quero né eu quero o emulador play 2 eu vou aí e ajudo vocês ainda trazendo o emulador de play 2 aí para vocês é só se você falar que quer que eu faço aí para vocês de boa beleza vamos curtir aqui o nosso joelho pior aqui tô mostrando para vocês aqui um pouco da história né para vocês verem como que o jogo tá se o jogo tá legal se o jogo tá bacana aí o cara já vem uma passagem aqui já vem aqueles famosos baús né esse balãozinho aqui ó o baú o caraca ele tá tudo se matando meu deus só deixa eu ajudar você é é é é é eu fígado o caraca ele tá perdendo fígado tô perdendo fígado o carajo que da hora mano ei eu tinha esquecido como fazer esse bagulho o cara que da hora cara nós faz tempo que eu jogo de fora a última vez que eu joguei foi para play 2 não tem que deixar apertado a última vez que eu joguei foi para play 2 galera alguém já jogou aí com o jogo para play 2 muito da hora muito top E aí tá bom eu tenho que apertar várias vezes aqui o caralho e aí eu paro aqui do nada de bagulho nossa o quê eu tava apertando rápido o bagulho cara nossa nada a ver nada a ver e eu tava apertando rápido cara tá apertando rápido tá apertando rápido tá ainda bem que né e ainda bem que não vou tudo de começo eu tava apertando rápido ali devagar esse tá o dinossauro tá bom aí agora sim apertando a velocidade máxima vai 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 não vou ter para esse monstro agora tá louco e tá porra um pegou no outro perdoe eu fico eu dei até apertar no bolinha ainda eu tava não matar esse monstro aqui o cara que o atende é o l o r l para proteger né e aí eu consigo proteger aqui por ano o l o r né já estão vendo aí já como que funciona já os comandos do jogo aí pelo menos né pelo menos tá sendo tão bom assim até que me play eu tô mostrando que os comandos do jogo aqui né que vocês vão ver também de todo jeito é só que legal e aí aí pô aí é sacanagem e já estoura a boca do bicho e eu tô perdendo vida aí tá bom demais e toma a nossa tá bom bate com a cabeça dele ele tá tem que ser rápido o bagulho né não não tem como proteger esse aqui eu saquei cara tô tô achando que eu não vou sair daqui tão cedo hein a nossa morreu morreu e aí eu consegui escapar e aí tá consegui conseguir a não consegui cara nossa de difícil é difícil é difícil é difícil negócio e aí e toma a pouco eu vou morrer e não vou conseguir fazer o bagulho para que eu pulei ali na cagada eu consegui escapar ainda do bagulho e aí vai apertando aqui x toda hora que nem louco né e aí eu consegui a mulher e aí sim e aí e aí o que que eu tenho que fazer o bota foi que tem que fazer cara nossa agora eu me perdi aqui no bagulho tá bom né acho que eu já mostrei bastante aqui eu mostrei o suficiente aqui para vocês para vocês verem que o jogo tá legal aí galera o jogo tá top eu não sei se que ele foi se a gameplay foi tão boa assim né mas tá aí a gameplay aí mostrando aí o good on Fjord aí para PSP tem um outro good on Fjord que eu vou fazer também né que é também o PSP de vocês ver pode usar que vocês baixa beleza esse daí é eu esqueci o nome de segundo o Fjord mas é segundo o Fjord eu acho que é é mais leve que o outro então se você tiver um solar top você vai conseguir rodar o outro esse aqui ainda os dois juntos aí ó é com gráfico no outro aí tudo certinho e poucas ideias galera então esse foi o vídeo do canal espero que vocês tenham gostado se gostou dá um like compartilha se inscreve faz tudo que tem que ser feito e falou e fui tchau E aí